Olha, crime de morte foi cometido possivelmente durante a noite da sexta-feira ou pela madrugada deste sábado aqui em Caruaru. Foi aqui na rua Veneranda de Freitas Torres, aqui no bairro de São João da Escócia. A vítima foi o Ednaldo José da Silva, que tinha 55 anos de idade. Ele foi encontrado morto dentro da casa, onde residia sozinho, estava separado da companheira. E aí quando o pessoal sentiu a falta dele, ele deveria ter ido trabalhar hoje, não foi. E aí quando o pessoal pegou a cópia da chave e veio saber o que tinha acontecido, aí se depara com ele morto dentro de casa. O Ednaldo José da Silva, 55 anos de idade, era muito querido por todos. Morador aqui dessa rua, a rua Veneranda de Freitas Torres, ele morava aqui há muitos anos e era muito querido aqui nessa região. Estou aqui com o Bruno, que é sobrinho dele, é isso Bruno? Sobrinho dele, Bruno, como foi? Ele deveria ter ido trabalhar hoje, pegava no serviço, inclusive eu soube que ele cuidava daquela praça ali pertinho do prédio onde vai funcionar o complexo da polícia científica. Esse era o trabalho dele, todos os dias ia para ali, passava o dia ali organizando. Mas hoje ele não acordou para ir para o trabalho e isso acabou despertando a curiosidade de vocês da família, Bruno? Exatamente, como ele sempre acordava logo cedo para ir trabalhar, aí desconfiamos que ele não, pela hora que não acordou, quando entrou de casa para ver o que tinha acontecido, ele deparou com ele morto já sem vida na sala dele. O Bruno, ele está inclusive de bruxos e está caído, está de costas? Isso, está com o rosto para cima. Isso, está com o rosto para cima e tudo que foi visto a primeira vez, primeiro que foi facada. Ô Bruno, a porta estava trancada. Isso, aí quem fez isso aí é o que conhecia também, como é que fechava a porta, algo conhecido. Aí tem as câmeras aí, vamos ver o trabalho do pessoal para descobrir quem foi que fez isso com a vida dele, uma pessoa bem querida aqui. Tomava as cachaçinhas dele, mas não mexia com ninguém não, não covardia que fizeram isso com ele. O pessoal da polícia militar obteve a informação de familiares de que ele costumava receber algumas garotas aqui na casa dele e tal, isso era comum? Isso, a gente ficava sabendo disso aí mesmo, entendeu? Eu não cheguei a ver não, porque como eu moro em outro bairro, mas ele sempre comentava alguma coisa e outra, aí o pessoal da rua veio e viu, via no caso. Ele recebia essas garotas novinhas aí, possivelmente ninguém sabe se foi ou não, só nas câmeras para ver, para ter a certeza, né? Se tentaram roubar ele ou não, se assaltaram por causa de roubar alguns bens dele. O celular tudo indica que sumiu, foi as coisas ali também estavam tudo mexidas, então alguém procurou alguma coisa para roubar, né? Aí ninguém sabe se a motivação foi essa ou não, né? Infelizmente quem sabe é ele, foi ele que morreu, só ele sabe, né? E quem foi que abriu a porta, quem encontrou ele morto? É, a ex-esposa dele, que sempre teve acesso à casa aí também, que lavava a roupinha dele. Apesar de ser ex-companheira dele, mas a separação amigável? É, isso, cuidava bem dele também, entendeu? Sempre teve preocupação com ele, sempre avisava ele, as amizades dele, cuidar das amizades, sempre avisou e, felizmente, não teve jeito, né? Ah, o assassino levou a chave da porta? Eu não sei dizer isso, isso eu não sei informar, né? Mas, foi contra a porta trancada, então deve ter trancado, jogado a chave, não sei. Só sabe na hora que entrava, porque quando eu cheguei, não podia ter acesso lá dentro ainda, né? O que eu estou falando foi o que eu fiquei sabendo a respeito das mulheres dele. Você acha que mataram ele para roubar? Tinham dinheiro em casa? Possivelmente, né? Pelo menos o celular levaram. É, porque ele não gostava dele em banco, sempre gostou dele em casa, entendeu? Aí, possivelmente, né? Só na perícia, aí quem vai ver. Deixou quantos filhos, amigo? Deixou dois, um menino e uma menina. Já criados? Já, já, já sei. Menos mal, né? Tá aí. É o cidadão que acabou tendo a sua vida ceifada. Obrigado, viu, Bruno, pelas informações. Repetindo aqui o nome da vítima, Ednaldo José da Silva, que tinha 55 anos de idade, era vigia, né? Infelizmente, acabou sendo assassinado dentro da própria casa. Crime que foi descoberto agora pela manhã, manhã do sábado, aqui na rua Veneranda Freitas, Veneranda de Freitas Torres, aqui no bairro de São João da Escócia. O corpo será periciado pelo IC e encaminhado para o Instituto Médico Legal, aqui da capital do Agreste. As imagens são de Luiz Henrique e repórter Adielson Galvão.